Mas os fatores principais da redução da criminalidade nos últimos anos, a criminalidade vem caindo desde Temer, dois dígitos, e exponencialmente vai continuar. A questão é o envelhecimento. Tem mais pessoas hoje com 40 anos nesse país do que com 4. Nasceu menos gente na Bahia esse ano do que todos os anos desde que eu nasci. E não é proporcional, é absoluto. O número de crianças, Salvador, reduziu a população nos últimos 10 anos, certo? A população está caindo. Uma população idosa, você conhece alguém que começou a ser craqueiro com 60 anos? Alguém que virou estuprador com 70 anos? A população idosa, logicamente, a criminalidade vai cair. E esse é o fator principal, certo? É o envelhecimento da população. Qualquer sociedade na história da humanidade, envelhecendo, reduz a criminalidade. Qualquer pessoa que tem qualquer experiência criminal de delegacia de processo sabe que 80% ou 90% das pessoas, inclusive dentro da cadeia e dentro da delegacia, eles cometeram os ilícitos nos primeiros anos da maioridade, não é isso? A maioria do pessoal que aparece na delegacia, inclusive, é menor de idade, beleza? Tanto quanto vítima, quanto como autor. Pronto. Então isso aí é uma questão discutível. Inclusive você pode acompanhar que o Skol, entre 12 e 14 anos, que tem reduzido, a redução do número de pessoas no Skol de entrada do crime é exatamente, é uma diferença de menos de 10% da diferença do aumento de criminalidade. Até porque essas pessoas não têm expectativa de vida alta, né? O cara que entra na criminalidade de violenta, na droga, o cara não tem expectativa de vida de mais de 30, 40 anos, o cara não vive, morre logo. O segundo fator é o Big Brother chinês. O Big Brother chinês hoje na Bahia aprende muito. O reconhecimento facial, tipo assim, não precisa ser policial para você saber os números. Mas aí me solta no mesmo dia, Renan. O quê? Mas aí me solta no mesmo dia. O fato de existir controle social, o fato de existir câmera, o fato da polícia usar metadados que não existia no passado, a polícia hoje tem muito mais acesso à árvore de tudo e tal, ele inclusive reprimindo pesadamente a criminalidade. Isso é um fator secundário, mas existe. Você não tem como dizer que o reconhecimento facial e o ter câmera em todo lugar agora não ajudou a inibir a atividade criminosa. Renato, são meio dia em ponto. Eu vou ter que, infelizmente, encerrar a entrevista, porque estamos muito atrasados. Mas eu queria só pedir a última coisa para ele falar aqui. Mostra o vídeo, eu queria que ele comentasse. Esse vídeo aconteceu no Shopping Bela Vista ontem. Olha isso aí, eu queria ouvir do Renato. O que ele acha dessa movimentação em Shopping em Salvador? que maravilhosa, para não dizer outra coisa aí. E falar também do que você falou, que é polêmico lá no podcast, sobre a questão das mulheres e tudo mais, da questão da família, dos filhos. Uma mulher que teve relações, que se envolveu nesse... Se envolveu ou não? Que está inserida nesse contexto deteriorado, destruição da esquerda aí. Como é que... Fala mais uma vez aí o que você disse no podcast também, sobre essas imagens aí, Renato. Eu acredito que nos próximos 10 a 20 anos, nos próximos 30 anos, a população do Brasil vai envelhecer brutalmente. Essa é a hora de investir em imóveis, isso nunca deu certo em países com população reduzindo. E a população de Salvador já começou a ser reduzida. O problema é que isso é um processo exponencial. A população do Japão, há 2, 3 anos atrás, caiu 10, 20 mil pessoas. A população do Japão, no último ano, caiu 650 mil pessoas. Ele não cai, não é linear, ele é exponencial. A nossa vida hoje é mais parecida com alguém que nasceu na época de Cristo do que a vida de uma pessoa que vai nascer daqui a 100 anos. Nós lavamos pratos, a maioria dos americanos não sabe o que é lavar prato. Nós secamos nossa roupa no sol, a maioria dos americanos nunca lavaram roupa no sol. Nós fazemos várias coisas da antiguidade que não vão existir nem no imaginário das pessoas do futuro, não é isso? É isso. O Bitcoin é uma tecnologia que vai mudar mais a humanidade do que provavelmente a internet já mudou. Só que a maioria das pessoas, elas não são capazes nem sequer de conceber o que significa isso e nem vão ser capazes se não estudar. Mas respondendo a sua pergunta do que é que eu acho disso, eu acho que as pessoas são livres. A questão é que Jesus é muito claro, como Aristóteles 500 anos antes já era, que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, a maioria das pessoas vão para o inferno, a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei, e mesmo você sendo salvo, você não apaga as consequências do que você fez. Se você é um travesti aidético, de você se converter, você vai ter direito à vida interna, não à cura da AIDS, não é isso? Como é, rapaz? Se você não ouve, você fica pegando. Se for um travesti aidético, você tem o perdão de Deus. Você não pode se arrepender de seu coração, dizer, eu não quero mais ser travesti, eu acredito, eu reconheço Deus e tal. Você pode se arrepender ou não pode? Pode, pode, claro. Deus te promete salvação eterna, a salvação da sua alma ou a cura da AIDS? Salvação eterna, transcendente. Inclusive, você só vai ser salvo se você assumir, se você for homem, se você assumir a responsabilidade das imundistas que você fez, não é isso? Todos nós somos pecadores imundos, nenhum de nós merece a salvação. A salvação é a graça imerecida que vem através do Espírito Santo. A pausas. A gente só é capaz de receber isso quando a gente é capaz também de fazer o que está escrito no Pai Nosso lá, que foi a oração que Jesus nos ensinou, você já fez a vossa vontade e não a minha, não é isso? Eu tenho que fazer o que for bom. Quem busca ser feliz, serve o diabo, não é isso? Sim. Mas é, pô, queria que você tivesse mais tempo aqui, eu tenho que encerrar por causa dos horários, do horário dos nossos funcionários também. Renato, mais uma vez, cara, aliás, pela primeira vez te agradeço aqui, espero você mais vezes aqui, de verdade, precisa conversar, vamos ver se a gente come o negócio ou almoça, para conversar, muito obrigado, velho. Minha honra. Renato Amoedo aqui na Abrado, obrigado. Léo Dias, valeu. Valeu, valeu, Timóteo, valeu, Renato. Valeu, pessoal, até a próxima aí, grande abraço. Deixa eu ler alguns comentários aqui, Renato é um exemplo, esse cara é muito foda, ele é o I-M-S-T-M-T, lá no Rambo. Chernobyl, pai eterno, estou lutando para acompanhar o raciocínio desse homem, acho que vou deixar para assistir em casa com calma quando chegar do trabalho. Mardonio, esse entrevistado é top, parabéns, Brado, pelo trabalho. Daniel Gomes, precisamos urgente aprender a mexer em Bitcoin, tem muita mensagem, eu vou ter que encerrar. Lipão767, que cara F. Daniel, esse cara é o máximo. Mande um abraço para o grande Renato, diretamente, Aracaju, Sergipe, a galera falando aqui de você, muitos fãs. Valeu, gente. Volto amanhã às oito com mais um Brado Jornal. Espero você, Rebeca. Está ligada ainda, Rebeca? Eu já duro. Estou, estou aqui ainda. Uma hora extra na vida é bom, não é, Rebeca? É, duas horas, não é? Valeu, Rebeca. Um beijo, até amanhã. Deus abençoe. Amém. Vocês também, ouvintes, obrigada por acompanhar a gente. Por favor, compartilhem o programa de hoje, que entrevista maravilhosa, né, gente? Compartilhem o programa de hoje. Demais, demais a entrevista. E aí, até amanhã. Gente, muito obrigado você que nos ouviu na rádio, você que nos acompanhou aqui também pelo Rumble. Desculpa, amanhã eu leio as mensagens dos assinantes, tá? Um grande abraço, fui!